Tá acabando, Fiat? Então pode se servir Pega a Jack de Mel e traz ela aqui pra mim E o meu mundo hoje tá meio diferente O favelado hoje tá vivendo contente Lancei a naveira, aquela que eu comentei Aquela da trezleta que antes profetizei Duas horas da tarde, tá na porta da minha casa E a Chegonha chegou com a nave importada Duas horas da tarde, tá na porta da minha casa E a Chegonha chegou com a nave importada É mirar em mim, só que eles erraram o bote Mas nós vai achando que é o que nós contar com a sorte É muita fé em Deus que vai vibrar os malotes Tive falsos amigos, isso me deixou mais forte É nóis, família, curte, compartilha Com o que tá desci, pontilivando.com